Bom pessoal, nós acordamos hoje com a notícia muito triste que foi do falecimento do professor Olavo de Carvalho. E por que uma notícia triste? Porque o professor Olavo de Carvalho era uma pessoa que tinha um significado muito importante para a política brasileira, para o pensamento político brasileiro dos últimos 20 ou 30 anos. Basta ver que ele foi a primeira pessoa a denunciar os arroubos, os abusos da esquerda brasileira, principalmente na formação do PT e o que isso poderia significar em termos de família, de pátria, de sociedade. Era acusado muitas vezes de xingar, de falar palavrões, mas isso a gente está acostumado de ver na própria esquerda. Afinal de contas, o ícone da esquerda brasileira é uma pessoa que xinga muito, é uma pessoa que fala muitos palavrões. Mulher do grelo duro, supremo acovardado, pelotas exportadora de... Eu não vou citar o nome aqui para não desmonetizar o vídeo, mas desde 2003 que eu acompanho o professor Olavo de Carvalho através do site olavodecarvalho.org e realmente eu vejo que ele procurou entender o Brasil e a política brasileira, a filosofia da política brasileira em sua completude ideológica. Se é que a gente pode dizer que há uma ideologia, uma vez que nós temos no Brasil 39 partidos e no mundo todo não temos mais do que 6 ideologias. Mas é uma forma também da gente procurar entender que tipo de ideia cada partido gostaria de externar e na verdade termina não externando. Mas conhecendo principalmente o paradoxo na existência das esquerdas que são contrárias aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo a eleições diretas. Eles acham que a eleição deveria ser indireta através dos sovietes, que seriam os conselhos. Por isso que houve dos governos Lula e Dilma a tentativa tão grande de fortalecer as organizações não governamentais e eles conseguiram, basta ver a quantidade enorme de organizações que existem, por exemplo, na Amazônia. Conseguiram com o que finalidade? Com a finalidade de um dia terem poder suficiente através da subversão das instituições, que também era denunciado pelo professor Olavo de Carvalho, de instituir no Brasil esse regime em que as eleições não são feitas pelo povo, mas são feitas por organizações. Como agora a gente está vendo as pesquisas. Em todas as pesquisas aparecem disparados os elementos da esquerda. Inclusive na eleição passada nós vimos o resultado da eleição como se já tivesse definido em favor de outros candidatos, menos daquilo que o povo realmente queria, menos daquilo que o povo realmente desejava, que foi materializado na eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. Mas é como eu estava dizendo, desde 2003 que eu acompanho o trabalho do professor Olavo, através do seu site, muitos dos editoriais que escrevi para diversos jornais tinham inspiração sentida e profunda no pensamento político colocado publicamente pelo professor Olavo, não exatamente na sua influência, mas naquilo que deve ser extraído da sua influência e do seu pensamento. Mostrando, por exemplo, que nós não temos uma ideologia definida, que nós somos um país diversificado, inclusive porque somos cinco regiões distintas e cada uma tem um pensamento político diferenciado e uma forma de praticar a administração pública, a gestão pública diferenciadamente. apenas numa coisa o partido, aliás, o país se une, se confunde, que é exatamente no item corrupção que foi expandido de maneira absurda nos governos do PT. E muita gente até diz, costuma falar mal do PT. Não é falar mal do PT, é falar a verdade sobre o PT. Então, qual é o significado deste acontecimento de hoje, da morte do professor Olavo? É exatamente a sua importância de pensador político, principalmente para o segmento que hoje apoia o presidente Jair Bolsonaro e dentro do próprio significado da sua presença na campanha eleitoral do atual presidente. Porque a campanha do presidente Jair Bolsonaro se baseou em duas vertentes. A primeira delas, que foi muito importante, sem dúvida, foi Olavo de Carvalho e a denúncia dos crimes da esquerda. E a segunda foi o apoio dos militares e a segurança institucional do país. E aí você tem pátria, sociedade, família, tudo isso dentro dessa grande mensagem que foi colocada ao longo do tempo pelo professor Olavo e até mesmo dentro desse item que eu considero fundamental, que é o combate à corrupção. Porque na maneira em que você permite que a corrupção se transforme, como no Brasil se transformou numa instituição acima das leis, acima dos poderes e acima das autoridades, você está negando todo o pensamento político da história do Brasil, de todos aqueles que se sacrificaram para que a gente tivesse hoje. Por exemplo, eleições diretas. Será que as eleições que nós temos são efetivamente diretas? Isso faz parte do processo de filosofia. Isso faz parte do pensar o país, do pensar a ideologia política do Brasil. Então o professor tinha um curso muito importante na internet, que era o COF, o curso online de filosofia, onde ele formou inúmeras gerações de pensadores da política e nós estamos precisando cada vez mais de pensadores, não de arrobos, não de extravagâncias, não de exageros, mas de pessoas que possam pensar o Brasil de modo a colocá-lo no seu devido lugar, de modo a que o país tenha a sua grandeza reconhecida, percebida pelos próprios brasileiros e com isso o brasileiro possa ganhar a autoestima para reagir contra determinadas imposturas e principalmente contra a corrupção que reina no nosso país. Então é isso, profundamente lamentável a perda do professor Olavo e é o que nós realmente temos a dizer sobre esse episódio. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, familiares e admiradores e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.